E aí pessoal, Takeshião aqui, e hoje a gente vai lembrar pra trajetória da equipe da VivoCade no CBLOL. Eles hoje em dia lideram o campeonato, mas começaram de uma maneira bem ruim, com duas derrotas, e dois pontos pra mim ficaram marcantes. Primeiro aquele zack top do robô, que realmente chamou muito a atenção, virou até um meme da comunidade, que ele escolheu aquele campeão em situação um pouco indevida, parecia até mesmo que ele queria forçar demais uma matchup. O segundo ponto pra mim, um pouco mais crítico, a questão da botlane, parecia que o Klaus e o professor não estavam numa sinergia muito boa no duo. Eles estavam tomando muita pressão, perdendo vários minions, perdendo bastante ouro, barricada, dragão, e a equipe da VivoCade ficou meio exposta, de mãos abertas, não conseguiu lidar muito bem com essa pressão que a botlane estava tomando. Mas após isso, após essas duas derrotas, eles engrenaram no campeonato, conseguiram oito vitórias seguidas, e então conseguiram até a primeira colocação no CBLOL. E pra mim, os dois pontos mais fortes dessa equipe são as rotas solo. O Nosferos e o Robô conseguiram mostrar que são jogadores que você consegue confiar neles, e tem pontos fortíssimos a serem mostrados. O Robô, ele tem umas rotações muito boas, um leque de campeões muito forte também. Ele consegue jogar desde a Poppy até a Camille, são campeões completamente diferentes. O Nosferos se mostrou um midlaner muito bom, conquistou vários jogos de LeBlanc, vários destaques também nisso. E conseguiu mostrar que é um midlaner que, embora seja um novato no cenário, consegue bater de frente com todo mundo. Acredito que a equipe da VivoCade deve tomar cuidado com essa questão da botlane. Parece ser ainda o ponto mais crítico deles, a questão da fase de rotas pode ser realmente o maior problema. Nos próximos confrontos deles, eles enfrentam primeiramente a parte inferior da tabela, que é a Redemption e a Cavum, e depois completamente o oposto, enfrentam em sequência PRG, Flamengo e PEN. Eles lutam em polos diferentes, mas ainda são um time que conseguem brigar muito bem com essas equipes da parte de cima. Acredito que eles podem melhorar alguns pontos, mas de maneira geral, é uma equipe que está muito sólida, que consegue mostrar muito o jogo e espero continuar vendo bons jogos dessa equipe. Rapaziada, lembrando que o CBLOL está de volta nesta sexta-feira, dia 10, a 1h da tarde, e você assiste nos canais do LoL Esports BR. Rapaziada, lembrando que o CBLOL é um tempo que está muito bom,